Se eu encontrar alguma coisa vermelha no Minecraft, o vídeo acaba. Dessa vez não é um desafio que vocês me mandaram nos comentários, mas é um desafio que eu inventei aqui e fiquei curioso pra ver qual seria o resultado desse vídeo. E basicamente eu não posso encontrar nada que seja vermelho. Não posso encontrar uma flor igual tá aparecendo ali atrás, não posso encontrar, sei lá, redstone... Não sei, não lembro exatamente quais são os itens vermelhos que tem aqui no Minecraft, mas eu tive essa ideia e vamos ver como é que vai ser. Lembrando também que tem a playlist aqui no canal com todos esses vídeos de desafios. Então depois de assistir esse vídeo aqui, você pode ir nessa playlist e fazer uma maratona, assistir vários desafios um atrás do outro. E é claro, manda esse vídeo pra pelo menos um amigo. Convida uma pessoa hoje pra poder conhecer o canal, pra poder assistir esses desafios junto com a gente. E vamos lá, vamos ver como que vai ser esse vídeo aqui. Não faço a menor ideia de quanto tempo eu vou durar. Pode ser que seja um vídeo bem grande, mas pode ser que seja um vídeo bem curto. Então, vamos ver. Não posso ver nada vermelho. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Aproveita esse momento, como sempre, pra poder se inscrever no canal, deixar aquele like aí no vídeo que é muito importante. E me segue lá no Instagram, arroba... Oi, Quilho, eu postei fotinha nova. Segue eu, segue eu. Vamos lá. Ok. Deixa o like aí pra mim, 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 mim. E se inscreve no canal, que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela.